Overwatch retaliação vai terminar dia 30 de abril, a gente já percebe ali então os quatro que vão participar da nova contenda Tem a caixa, a caixa agora mudou de nome né, antes era insurreição agora vai ser arquivos Obviamente a gente ganha uma caixa que vai ter novos visuais, animações de destaque e também jogue pra ganhar itens blá 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 Também tem um novo modo cooperativo que vai ser a retaliação e esse modo de jogo a gente vai jogar com esses quatro né, Gange, McCree, Reaper e Moira Então entramos aqui e já tem a Moira na capa, oh bonitinha hein, show de bola, eu quero muito essa Moira, tô querendo demais Vamos fazer assim galera, vamos abrir uma caixa, vamos começar, vamos começar abrindo a caixa Primeira coisa que a gente vai fazer abrindo a primeira caixa pra ver se já vem a primeira lendária E ganhamos épica, ok, ganhamos aqui um ícone de jogador, Reaper Soldado 24 Ganhamos também uma fala Ganhamos animação de destaque do Doomfist galera, essa é a nova Então a gente já começou bem, começamos bem pegando a primeira animação nova de destaque desse ano Que foi a do Doomfist, interessante Então vamos começar aqui com as skins galera, galeria de heróis Vamos começar pelos heróis que receberam skins A Ana A Ana, ela não recebeu nada O Bastion O Bastion também não recebeu nada Brigitte provavelmente também não recebeu É, ela não recebeu nada também Vamos ver a D.Va A D.Va não recebeu nada Doomfist recebeu né Doomfist recebeu aqui O Doomfist Talon Dá pra ver que mudou bastante aqui a A armadura dele e tal Mas tipo, não é uma das melhores skins, sabe Tipo, na minha opinião não é uma das melhores dele E ainda tá pra chegar ainda uma skin boa pra ele Essa aqui não me chamou tanto a atenção Doomfist acendeu na Talon depois de matar a Kingid A DM Meu Deus, que nome bizarro O Flagelo de Numbani que também era seu mentor Ok Então essa aqui é a nova skin do Doomfist Vamos passar pra próxima O Genji recebeu? Não lembro O Genji recebeu o Blackwatch, mas foi ano passado Temos aqui o Hanzo, o Hanzo recebeu Vamos ver o que eles traduziram Descendência Eu não consegui traduzir na hora que eu vi lá no No Overwatch, no Twitter Mas vai ser descendência o nome da skin dele Ficou interessante né galera Bonita a skin Vai dar um pega com a skin casual Tem que ver qual que é melhor Eu acho que eu prefiro a casual ainda Mas tem gente que vai gostar essa aqui Aí o arco dele Pra galera que não viu ainda Esse aqui é o arco Interessante né Interessante Então beleza Vamos passar para a próxima skin Junkrat Não recebeu né Junkrat acho que não É, Junk não Tá, o Lúcio a gente recebeu A gente viu no trailer Eles não tinham revelado ainda Revelaram só hoje Equalizador Aí galera, olha que legal Falei pra vocês que ia ser interessante Essa parada na calça dele Com a Com a Subindo né Tipo as batidas da música Pela batida Interessante Gostei 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 mesmo Essa aqui é a arma dele Interessante também Gostei galera Uma skin que eu quero pegar Eu acho que é uma das melhores do Lúcio Até hoje Que eu já Já vi no jogo Próxima McCree McCree Temos o Blackwatch Do ano passado né Então Não recebeu nada Passando aqui pra May Temos a nova dela De pijama Pajamay Uma das melhores Cara, olha essa pantufinha Velho Ô, ô Olha só Ela tá com barriga hein Ela tá com uma barriguinha ali É gorda É gorda hein Tô achando que é gorda O que mais me chama atenção Na skin É a calça dela E a pantufa É o mais legal Devido a uma avaria Nas estações criogênicas Do ecoponto Antártida May permaneceu em hibernação Por quase uma década Até despertar Em um mundo novo Difícil de se compreender Interessantíssima Essa skin Gostei demais Cara Eu quero muito Olha só como é que vai ficar Na minha arma dourada Olha lá Tem um Um brochezinho ali Um Tipo um Esqueci o nome agora Que bota em chave Enfim Do Patimari Nossa vai ficar bem interessante Na minha dourada hein Gostei Gostei mesmo Passando aqui pra Mercy Mercy do ano passado Eu vou comprar ela Médica Me espera Eu vou te comprar Vou te comprar Em breve Talvez no final do evento Se eu não pegar você encaixa Moira Moira Talon né Blackwatch Blackwatch Desculpa Moira Blackwatch Com o chapéuzinho Do Capitão Nascimento Interessantíssima Skin também Muito legal Show de bola Gostei demais Além de sua pesquisa Na Blackwatch Moira Ocasualmente Atuava em operações Clandestinas Como um incidente De Veneza Legal Tem ali uma mensagenzinha Explicando Sobre a Moira Orissa Temos o setor nulo Do ano passado Farah Será que a Farah Recebeu alguma coisa Farah também não Reaper Finalmente Vamos ter então O Soldado 24 Não foi A skin que o Lion Fez um vídeo Especulando que era Aquela que apareceu Na imagem Mas pelo menos Foi uma bem legal Eu gostei O Lion vai gostar Ele curte bastante A skin do Reaper Do Reyes Da Blackwatch Então ele vai gostar Também essa aqui Do Soldado 24 Com certeza Antes de atuar Na equipe original Do Overwatch Gabriel Reyes Foi selecionado Para participar Do programa secreto De aprimoramento De soldados Do governo Essa aqui é a arma dele Tem alguma coisa Escrita ali Provavelmente algum easter egg Que depois a gente Vai ter que identificar Show de bola Passando pra próxima O Reinhardt Não recebeu Né galera Não Não recebeu nada Temos também O Roadhog Que também Acho que não recebeu Nada Exatamente Soldado 76 Pode ser hein Também não Uma coisa que Eu quero falar com vocês É tipo assim A Blizzard Ela revelou as skins Antes do evento Mas eu ficaria muito feliz Se ela não revelasse E deixasse Quando a gente Entrasse no jogo A gente tivesse aquela Surpresa da skin Sabe E ela foi tipo Tirando hype Quando foi postando as skins Sabe Então chegou agora No dia A gente já sabia todas Basicamente A gente só não sabia O Soldado 24 E o Lúcio Bom Aqui então Temos a sombra Sombra fica mais Que contente Em ter à disposição O poderio E alcance da Talon Para correr atrás De seus próprios objetivos Então aqui A sombra Talon Mais conhecida como Sombra Rihanna Né É a Rihanna Velho É igual Olha esse cabelo Feio demais Essa aqui então É a arma dela Tá passando um caminhão De lixo Aqui na frente de casa Então provavelmente Tá fazendo muito barulho Pra vocês Peço desculpas Tá Passando aqui Pra próxima Que vai ser a Symetra Symetra Não recebeu nada Temos também O Thorbjorn Que também Não recebeu nada Ou recebeu Não, não É as duas Do ano passado Né Então Thorbjorn Também não Tracer Tracer tem a Cadete Que eu vou comprar também Caso chegue no final do evento Eu não pegue Quero bastante Essa skin E o caminhão de lixo Tá indo embora Finalmente Obrigado Por parar de fazer barulho Temos aqui a Talon Do ano passado Da Widow Winston Winston é novidade Ih É lendária Galera Puts A skin do Winston É lendária Mas tá muito feia Tá muito simples Quem que vai comprar Essa skin Quem que vai comprar É muito simples Olha só É praticamente a mesma Do clássico Só muda algumas coisas O gorila O gorila conhecido como Especime 28 Exibiu um desenvolvimento Cerebral Acelerado Sorry galera Sorry Com a terapia genética Superando as outras Cobaias Então o Winston aí Com a nova skin Nossa Não vou comprar nunca Nunca essa skin Que eu vou comprar Não vale a pena É muito simples O Yeti ainda Continua sendo A melhor skin dele Até agora Vamos ver a Zarya A Zarya Não recebeu nada E o Zenyatta Acho que também não O Zenyatta Acho que também não É exatamente Então a gente teve Doomfist Uma Doomfist Ranzo Dois Lúcio Três Sombra Quatro Reaper Cinco Moira Seis Mei Sete E Winston Oito A gente teve Oito novas skins Lendárias Hoje Foi revelado O Lúcio E o Reaper O Soldado 24 E é isso Essas são as skins Galera